Eu vou testar isso daqui na minha sobrancelha e a gente vai ver se vai prestar. É como se fosse um carimbo. Eu vou deixar a referência, tudo direitinho e dei aqui no vídeo. E aí vocês vão lá olhar, tá? Comprei numa promoção, assim, incrível. Foi menos de três reais. Olha, particularmente a minha sobrancelha é muito linda, né? Nossa, tá se achando. Não, gente. A minha sobrancelha é bonita mesmo. E eu acho que não tem forma que seja fiel a minha sobrancelha aqui. Tá vendo? Todas são curtas. Cada uma tem um desenho. Acho que essa daqui tá maior. Ai, é essa aqui. Tá. É o seguinte, aí deixa assim. Né? Coloca a forminha. Deixa eu tirar aqui pra não misturar. E vem muita mesmo. Muita, muita. Depois eu vou ver quantas aqui pra vocês. Ai, tudo em inglês, gente. Tá. Então, selecionei. Ai, meu Deus. Vamos abrir. Vamos abrir. A minha tonalidade é expresso, tá? Como é que abre? Ah, não. Ah, é enroscando. Gente, é um carimbo literalmente. Literalmente um carimbinho. É literalmente um carimbinho. Não me arrasa, hein? Sem muitas delongas. Eu vou fazer assim, ó. Meu Deus. Gente, ó. Vou começar aqui pela frente. Eu acho que é só... Espremer, não? Será que tem que fazer... Tá indo? Eu não tô vendo nada, não, gente. Deixa eu ver. Para. Agora vocês vão falar que não tão vendo também. Gente, ó. Sujou aqui. Não, peraí. Não é possível. Peraí, gente. Vocês estão vendo? Eu tô doida. Funciona? Não era pra eu ter tirado. Não era pra eu ter tirado. Tá, mas acho que é isso aqui. Ah lá, fiz errado, ó. Ó. Gente, peraí. Eu tô doida. Eu tô achando que isso não tá saindo, não. Como é que é? Eu encosto assim e volto? Eu acho que... Ah, entendi. A cera é aquela ali. Aí eu pressiono e tiro. E molho aqui. Agora eu entendi. Então, vamos fazer novamente. Mas vocês viram que fraquinho. Não, gente. Eu vou ter que limpar. Calma aí. Eu vou limpar pra fazer de novo. Por isso que essas coisas tem que ser antes da make, tá vendo? Testar produto. Ó. Pra vocês viram que eu não tô com nada, tá? E aqui o que tinha... Ó. Saiu. Tá. Então, vamos lá. De novo. Vou colocar aqui. Eu não posso tirar. Aqui, ó. Eu não posso tirar, senão vai ficar tudo errado. Então, foi, hein? Meu Deus. Peguei muito. Meu Deus. Gente, peguei muito. Manas. Meu Deus. Gente, eu estrago tudo, né? Cara, eu estrago tudo. Cara, eu estrago tudo. Tava bom colocando pouquinho. Gente, me ficou feio. Assim, não é a tonalidade certa. Eu podia ter comprado um pouquinho mais claro. Gente, funciona, gente. É só eu ajeitar aqui, ó. Mas eu não vou ficar com a sobrancelha preta. Aqui, eu tô me sujando tudo. Gente, eu não sei explicar. Pera. Poxa, ficou errado. Por quê? Exagerei, né? Na quantidade. Eu não sabia. É aqui que fica o negócio, entendeu? Aí, como eu não sabia, ficou, assim, estranho. Olha lá. Mas tem como clarear. Vou tentar pegar assim, ó. Só pra dar uma completada aqui, ó. Funciona. Gente, eu não sei explicar, assim. Eu caguei o negócio, né? Essa é a verdade. Olha o meu nariz. Sei nem se esse vídeo vai pro ar. Caguei o negócio. Eu acho que esse vídeo não vai pro ar, não. Assim, funciona, tá? Só que eu comprei a cor errada. Do jeito que eu fiz no inicinho, que não tava aparecendo direito, tava muito mais bonito. Natural. Ah, não. Não vai dar pra eu fazer. Não, assim, então é isso, tá, gente? Funciona. Dez de dez. Funciona. Foi meu primeiro contato aqui. Funciona. Só que é aquele ditado, né? O menos é mais. Vamos tentar fazer com menos quantidade, pra ver se sai. Aqui, pigmento tem, tá? Aí, eu já gostei mais, hein? Que só ficou o pigmento no pelinho. Ó. Ó. Ó, como é que essa daqui tá mais escurinha do que essa aqui. Ó, vou tirar tudo. Ó. Ai, gente. Tá, limpou. Vou tirar o excesso aqui no papel. Ó. Tá vendo? Muito forte. E também, eu não preciso apertar tanto, né? Igual eu fiz lá. Mas agora que eu aprendi, né? Agora que eu aprendi, a história é outra. Vamos de novo. Que eu não desisto, não. A gente sou brasileira. Agora, vamos fazer. Aqui, ó. Agora, a gente vai fazer com menos intensidade. Gostei mais. Gostei mais. Gostei mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, um lado Pegou aí Outro lado Peguei o jeito Aqui tem bastante luz Então não sei se tá Enfim, gente, eu gostei Chegam a vocês, arrasam 10 de 10, vou deixar o ID aqui pra vocês E é isso, avaliem bem a tonalidade Eu vou aproveitar aqui a mesma forminha Só vou virar assim, ó, vou limpar E vou fazer do outro lado Esse aqui eu consegui deixar mais grudadinho É que eu acho que tem um lado, tá, gente? Eu que não quis procurar Ó Gente, eu gostei É claro assim, alguns retoques Tem que dar, né, gente? Alguma coisinha a gente sempre mexe Mas eu tô falando assim, a cor do carimbo Poxa Eu amei, tá? Amei, eu amei Manos, eu amei Ah, tá exagerando Não tô não, eu amei Eu amei Amei mesmo Já vou pegar aqui, ó Corretivo Aqui, ó Vou vir com o corretivinho Com o pincel fino Gente, eu amei Eu amei Eu amei Sério, eu amei Ah, eu amei E só vou detalhar aqui, ó Ó, quer ver? Nem sei mais aonde aqui, ó Aqui Aqui ficou muito marcado Vou tirar um pouco daqui Você tá doido? Eu amei isso Gente, a cor da rena Pelo menos em mim ficou a cor da rena que eu uso Eu amei Eu amei isso Meu Deus E é resistente Vocês viram pra tirar? Como é que é? Nossa, eu amei isso Dez de dez milhões Eu amei Quem diria que o final do vídeo ia ser assim? Quem diria que o final do vídeo ia ser esse sucesso? Amei Que dure mais Já venho aqui, ó Gelzinho Esse não é aquele gel de ficar duro Entendeu? Não Ele tem dois perfis de escovinho Um mais fininho E um mais grossinho Mais separadinho É só pros fios É pra alinhar E manter no lugar Sem endurecer Nada disso Só vai deixar penteado Com as cerdas menores Você traz mais produto Com as cerdas maiores Você traz menos produto Nossa senhora A chegão vai dominar o mundo, hein? Agora é só esperar secar Amei Esse produto aqui Ele é incrível Nossa, gente Agora é só esperar secar Fazer minha maquiagem Bora pro próximo vídeo